Você me conhece? Oh, não, estou desculpada, eu sofro de memória de cura. O nome do lugar? Upper Mills Mall. Para nós, até agora, só de olhar de fora, é um dos melhores shoppings que... Eu estou aqui quase dois anos e eu nunca vim aqui. Ah, eu vivi aqui só quando eu tinha cinco anos, é isso? Cinco, seis. Nós sabemos que tem muitas lojas aqui dentro. Não comemos ainda, talvez a gente vá comer aqui, provavelmente. Sim, é um shopping super gigante. Aqui tem tudo, tem lojas de tudo que foi imaginável. Então já fiquem cientes que provavelmente não vamos gravar tudo, a gente vai pegar alguns pontos. E é assim, a gente pode vir mais vezes, fazer mais vídeos para vocês aqui nesse shopping. Então, bora lá né, gordinha? Bora! Êêêêê! Estamos aqui comendo a pitora da lanche! Gordinha, diga para nossos amigos o que você está comendo, que é algo muito estranho. Não é estranho? Diga. Ovelha! Ela está comendo uma ovelhinha, gente. E eu vou provar porque eu nunca comi. Dá um pedacinho. Você quer comer sem molho? Sem. Porque eu quero sentir o gosto da carne. Ok. Tem tempero, é claro. É bem mole a carne, gostei. É gostosa, mas não é minha carne favorita. Eu gostei muito. A Abby pediu lá nesse pirâmide cafés. Pirâmides cafés. E o prato custou quanto? Vem um monte de coisa, né? Custou 9 e alguma coisa. E eu comi no fili steaks. Eu pedi o fili steaks, galera. Com batata frita, com esse hambúrguer. Custou 14, né? Não. E a Fran foi buscar o dela agora. A gente não sabe o que ela vai comer. Enfim. Nós vamos comer-es. Olha lá. Já está embuchando. E aí, Godzilla? Está gostoso? A comida está sensacional, realmente. Eu fiquei impressionada. Gostei muito. Dá para perceber. Estamos aqui na loja da Lego. Muito, muito irado, né, gordinho? Vocês viram aí o bagulho do Minecraft. Muito louco. Galera, só coisas de Lego. Somente isso, né? Só. Se liga na Kombi do Ratão. Ó a Kombi do Ratão. Ratão, se você estiver assistindo a sua Kombi aqui, ó. Kombi de Lego. Louco? Ou não? É, um pouquinho... Eu acho que é um pouquinho caro para a Lego. Tu não acha, não? Olha. Olha que louco, galera. Carrinho de Lego. E as coisinhas. Ali, ó. 99 dólares. 100, vai. E a Kombi? 120. Eu não sou um fanático de criar as pecinhas de Lego. Mas os jogos eu gosto muito. E você, Jade? Tem curiosidade? Tem curiosidade? Alguma coisa? Sim. Sim, mas eu nunca montei um pé de carro. Tipo esse aqui, né? É. Olha que da hora, galera. É um restaurante. Os precinhos são um pouquinho salgados. Mas para quem é fanático por Lego assim, eu acho da hora. Eu também. Muito legal. É uma loja somente de Legos. Tem Lego de Minecraft. Tem Lego de Star Wars. Tem Lego de tudo aqui, mano. Muito, muito, muito irado. Se eu soubesse que esse shopping era assim, a gente já tinha vindo antes. Com certeza. A Abby não lembrava porque ela era pequena quando veio, né? Então... Se a gente achar mais uma coisinha aqui na loja, a gente vai mostrar de interessante. Se a gente achar mais uma coisinha. Sim. É. Olha que interessante galera, que da hora, eu acho legal esse ponto, mas também acho que poderia ser qualquer tipo pra qualquer um. Sim, com certeza. Olha que louquinho. É legal ter opções, ter opções pra gente. Ah, podia misturar, né? Pegar o Darth Vader com as garotinhas, show. Se eu fosse criança... Né, namoro? Já pensou o Darth Vader? Se o quê? Se eu fosse criança, eu brincaria com as outras peças. Quando eu era criança, eu não brincava muito com coisas de menina, eu brincava com peças de Lego gigantes e fazia prédios. Muito, muito, muito louco. Estamos numa lojinha aqui e nós não precisamos ir até a Disney, né? A Disney veio até nós. E tem uma sua irmã, né? Quer falar com a gente? Ah, sim, sim, sim. Pera aí, vamos deixar ela falar aqui. Olá, você me conhece? Oh, não. Desculpe, eu sofro de memória de longo prazo. Você me encontrou? Como você me encontrou? Igualzinho a você. Ela esquece de Juro e eu esqueço de Juro. Galera, já falo já. Só olhei esse bonequinho da Dory e é bem carinha a loja. É bem, bem salgado os preços. Mas, olha, faz sentido. Porque são coisas da Disney e tem coisas pra ser. Olha, mochilinha do filme dos carros. Tem vários carrinhos também. Onde está o Nemo? Eu achei. O que eu falei mesmo? Eu lembro. O que eu achei? Gordinho, os bonequinhos também dos Star Wars, né? Pega aí o R2 pra eles verem. Galera, olha o R2. A caixa é bem pesada. O R2, pra quem não sabe, é o R2. Também tem o... Qual o nome dele? É o CP... C3PO. Olha aí, galera. Que da hora. Olha aqui. Que louco. Conseguem ver aí? Não sei. É da Elite Series, tá? Do Star Wars. Cada um... Deixa eu ver quanto tá custando. Cada um tá custando 32 dólares e isso não é caro. Tá? Sendo da Disney não é caro. Né, gordinha? Que louco o casaquinho do Star Wars. Vire aí, baby. Pra eles verem. Olha que irado, galera. Do Star Wars. Tá por quanto? Tá 49,95. 50 dólares. Muito show, muito show. Achamos a Minnie. Mostra a Minnie aí pras, galera. Eeey. Só que ela não é Minnie. É uma mini regular, não é uma mini mini. Quanto que é? 20. Não é um preço salgado. Sapatinhos. Que loucura. E também tem um Mickey aqui, galera. Olha aí. O gigante. Tem o pateta. Pega o pateta ali, baby. Olha o pateta. Esse personagem eu não conheço. Olha o pateta. Quanto? 20. 20 doletas. Fala um pouco atozinho. Olha aí o cavalinho, gente. Ai, que legal. 20. 20. Acho que essa é a base, galera, dos ursinhos de peluça. Oh, baby. Eu não lembro o nome desse desenho, que tem o tigre e o ursinho de mel. Sim. Digam pra gente em português qual que é o nome, porque eu não lembro, galera. Quanto? Em inglês é Winnie the Pool. E quanto que é? 20. 20 também, aí, galera. É, Winnie the Pool. E tem o... Let it go. Let it go. É impressionante, é impressionante. Ela persegue. São irmãs mesmo. Dá um beijinho na sua irmã. Ah, gente. Que dia, hein? Alguém tá feliz aqui, olha só. Eu? É. Eu? Provavelmente as pessoas já viram lá no Instagram que ela tá feliz. E o porquê? Se você não segue a gente, você tem que seguir, né, gordinha? Pois é. Tem alguma coisa aqui que as pessoas já viram no Instagram de diferente. É mesmo, é? Pois é, pois é, pois é. O que você achou, baby, do lugar? Eu gostei muito. Achei sensacional. Amei. Gostei muito. Adorei. Me apaixonei. Realmente, esse shopping é o melhor de Nashville. E na moral? Eu recomendo muito. Não, é na moral mesmo. Se você é pra Nashville, vem aqui que você vai gostar que tem bastante coisa. Se você gosta de comprar coisas, vai ter algo aqui pra vocês. E é mais barato que os outros shoppings, tá? Sua carteira não vai gostar de você. Exato. Ah, e mais uma coisa. Quando eu cheguei em casa, a gente vai mostrar o que a Abby comprou e os preços, né? Que foram muito legais. Super legais. Fiquei em shopping com os preços, realmente. Vamos. Bora. Bom, galera, acabamos de chegar aqui do shopping, certo? Sim. E a coisa que ela tava tão feliz assim, né? Qual que é? Mostra aí. São várias coisas. Não, a primeira que a gente mostrou na foto, nas redes sociais. São esses dois brincos novos que ela ganhou. De quem? De um seto gordinho super lindo. E compramos esse aqui também, né? Sim. Aí, galera, esse aqui. Eu gosto de brincos grandes porque eu posso usar eles com meus velhos. E os dois, total, deu seis dólares, ok? A Fran comprou pra Abby dois vés. Um é R$99,00 e o outro é R$1,99. Tava em promoção e o material era muito bom, por isso que a Fran comprou. Sim. Esse aqui, que tem uns bichinhos, que é com azul, cinza e uns quadrados meio designer. Bem louco. Compramos essa garrafinha aqui também, porque... E pra quem assiste já sabe que a Abby tome muitos remédios. E a outra garrafa dela já tá com gosto do metal, isso não é legal. E aí, tava em promoção lá na loja da Disney por cinco doletas. Essa garrafinha aqui do Star Wars. X-Wing Fighter. Ai, as... As navezinhas do Star Wars, que da hora, galera. Muito louco. Eu gostei muito. Eu vou ficar feliz cada vez que eu for tomar um remédio, porque... Essa garrafa é louca. E a gente não tá usando ela porque você dá uma lavada nela, né? E essa sacolinha, você tem... Aqui você também paga pelas sacolinhas da Dory, que a gente mostrou lá. Por R$2,95, galera. E como a Abby nunca teve nada da Disney, ela ganhou uma sacolinha da Disney. Flandinha é muito legal, né, gordinha? Foi. Foi super divertido. O shopping foi bacana demais, legal demais. Gostei. Eu me diverti muito hoje. Próximo passo é comprar o PlayStation 4. Com que dinheiro? Eu vou vender minhas cuecas. Bom, galera, esse foi mais um vídeo especial, maravilhoso, incrível. Foi show de bola. Esperamos que vocês tenham gostado aí. E quem assistiu até aqui, qual é a hashtag, gordinha? Hashtag Dory Fofa. Ela é uma fofa mesmo, mas muito esquecida, como a minha esposa. Nesse momento, a gente está gravando o CEA Prova, que vai sair amanhã. Então não percam, amanhã tem CEA Prova, quinta-feira tem o CEA Vlog e provavelmente na sexta mais um vídeo para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e favorita. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Siga as nossas redes sociais, os links delas estão na descrição. Demorou, galera? Muito obrigado, tamo junto, misturado e tchau! Onde nós estamos? De novo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!